Salve galerinha do YouTube, galerinha do nosso canal, vamos continuar aqui o nosso projeto de colisão, falei que ia passar ela numa versão com assembler, vou mostrar o código como deixei, beleza, na verdade está um pouco melhor, os personagens passando e colidindo, beleza, colidindo de todas as direções, jóia, só que essa daqui é uma colisão normal ali, feito no basic, a gente precisa de uma colisão mais rápida, no caso do joguinho Grades, depois eu vou explicar porque não dá certo essa colisão, então vamos ser obrigados aqui a aprender uma versão com assembler, é sempre bom aprender, né, a gente romper aí as nossas barreiras, beleza, está aqui a nossa funçãozinha de colisão, eu só vou adicionar aqui as, beleza, esse comando diz que tudo que está aqui tem que ser em assembler e se eu executar já vai começar a dar erro, né, porque não tem nada de assembler aqui, vamos testar para ver, jóia, primeiro, eu não posso utilizar qualquer tipo de variáveis, a gente tem que utilizar os registradores, que são como variáveis também, mas são específicas e ficam perto do processador, por isso que ele é executado mais rápido, então a gente tem de A0 até A7, A de address, o endereço de memória, então a gente tem aí registradores de endereço e temos de D0 a D7, D de data, beleza, eles vão pegar os dados aí, de D0 até D7 também, são 8 registradores, lembrando que o A7, ele é especial, ele é uma pilha, depois a gente vai falar sobre isso, bom, eu vou colocar aqui na sequência D0, D1, D2 e D3, 4 registradores aí, só que se eu executar assim também não vai dar certo, porque eu preciso dizer o tipo de dados que eles vão receber, é que nem a linguagem C, inteiro, né, inteiro, byte, long, string, belezinha, aqui eu coloco as e o tipo, as integer nesse caso, também tem as long ou string, o tipo aí que eu quiser e que é permitido, mas também tem uma forma bem mais simplificada de declarar o tipo, a gente pode pôr simplesmente o ponto e o L aqui no caso do long, também a gente tem o tipo Word, só pôr o W, esse é o que a gente vai usar, belezinha, o Word, ele é de 2 bytes, para quem precisa um pouquinho mais de 256, no nosso caso a gente vai precisar, porque o comprimento, porque a altura e a largura da nossa screen é de 224 por 330, ou seja, passa de 256, vou fazer o mesmo para todos os registradores, vou colocar aqui todos como W, como Word, e belezinha, agora vai funcionar, quer dizer, não vai funcionar ainda, porque aqui dentro a gente tem instruções que não são assembler, e vamos ver as mensagens de erro, beleza, ó, como eu falei, é sempre bom a gente ver as mensagens de erros, para a gente saber como corrigir eles mais rápido, beleza, não ficar procurando aí à toa, está ali dizendo que o return é um upcode ilegal, então eu vou colocar ele como comentário, e a gente vai ter um outro erro, vou testar aqui, comentário no assembler, a gente sabe que não é, aspas, como a gente fez no Arduino, no Atari, no Nintendinha, é um ponto e vírgula, então vou colocar aqui ponto e vírgula, e agora sim, nosso asme já está funcionando, está funcionando errado, porque está dando colisão sem colidir, porque a gente não fez o programa ainda, não fizemos nada, só criamos a função, beleza, a primeira instrução que a gente tem que fazer é recriar as expressões da colisão, eu tenho que adicionar 16 ao X, que é a posição X do personagem mais o seu comprimento, vou colocar aqui na ordem como comentário, aqui eu posso pôr aspas, porque eu estou fora do asme, né, fora do assembler, o D0 vai ser o nosso AX, o D1 vai ser o AY, o D2 o BX e o D3 o BY, beleza, é uma colinha aqui para a gente não se perder, então a primeira coisa que eu vou fazer é passar o 16 para um registrador, não pode ser nenhum daqueles, eu vou ter que criar um temporário, para colocar valores inteiros a gente tem que colocar esse símbolo de sharp, sharp, tralha, sustenido, tem vários nomes aí, jogo da velha, beleza, colocam a vírgula e eu vou colocar o registrador D4, a gente tem até o D7, a gente pode utilizar isso, bom, agora eu tenho 16 dentro de D4, lembrando a ordem de lá para cá, né, é o contrário do igual lá da linguagem C, bom, agora eu preciso adicionar a posição X a esses 16, né, AX mais 16, então eu vou catar o AX que é o D0, da esquerda para a direita, tenho dificuldade com isso, e eu vou passar isso para o D4, agora o D4 ele tem 16 mais a posição X, é exatamente o que está aqui embaixo, AX mais 16, a ordem dos fatores, beleza, beleza, continuando, eu tenho que verificar se esses dois valores aí são maiores que a posição X da nosso B, para isso eu vou utilizar os comparadores, por exemplo, aqui eu vou usar o BGE, que é brace of great and equals, deixa eu colocar aqui, brace great or equals, é a ordem, ou seja, é o braço se for maior ou igual, ele vai fazer o que está na frente se for maior ou igual, a gente já usou essas expressões aqui programando para o Nintendinho, a gente também tem o LAST, verifica se é menor, aliás, a gente vai usar esse LAST, porque nós vamos inverter as condições aqui da nossa colisão, se caso ele for menor, eu vou chamar uma label, vou criá-la aqui, vou chamar de UNCOLID, não está colidindo, ok, a condição não foi satisfeita, não está batendo, aqui embaixo eu vou colocar a nossa label, UNCOLID, finalizo aqui com dois pontos, a diferença é que tem um pontinho ali na frente, tem que estar encostado no canto, não pode ter espaço, e embaixo eu vou simplesmente sair da função, mas eu vou retornar um valor também, eu vou passar o valor zero no nosso registrador D2, eu não sei por que bem, mas o D2 funciona melhor, aqui embaixo a gente finaliza o nosso retorno, utilizando o comando RTS, beleza? só ia assim, aqui para poder comparar, eu tenho que utilizar compare, SMP, eu tenho que dizer o que eu quero comparar, eu quero comparar a posição X de B, que é o que está ali na expressão, se ela é menor que o D4, que é a expressão de trás, então invertendo, beleza? Se for menor, não colidiu, e eu vou lá para fora, se for maior, colidiu, e eu vou colocar aqui o que vai acontecer, eu vou passar também para o D2 o valor 1, lá é zero, não bateu, aqui é 1, porque bateu, beleza? deve ter um jeito diferente de retornar, mas eu só consegui fazer funcionar assim, tem poucos detalhes aqui no help do Bex sobre o Assembler, eu tive que pesquisar em outros lugares, bom, eu vou colocar aqui o texto não colid, para a gente ver a diferença, e para finalizar tem que dar o RTS, né? colidiu, sai, se não colidiu, também sai, belezinha, a diferença é que agora vai retornar 1, vamos testar, a gente só está testando se é maior, jóia, se for maior, a posição X, ó, colidiu, só que a gente sabe que no colidiu ele só é maior, beleza? tanto que se eu fizer isso aqui em cima, aqui embaixo, ele também vai dar que o X é maior, então vamos continuar essa expressão toda, né? agora o AND, quer dizer que é mais alguma coisa, então eu vou colocar a expressão seguinte, eu preciso verificar agora, se o AX é menor que o BX mais o seu comprimento, então eu vou primeiro colocar o comprimento junto com o BX, também é 16, é tudo 16, vou adicionar o BX mais o 16, mais o D4, que acabou de receber 16, vou comparar para saber se o AX é menor, é o D0 menor que D4, ok? no caso aqui, se for menor, não colidiu, então eu vou colocar BLS, LESS, LESS é menor, então eu saio sem colisão, UNCOLID, belezinha? vai retornar a zero, caso dão, eu passei nos dois testes, e ele vai colidir, agora a gente vai ter uma colisão correta, mas no eixo horizontal, vamos testar para ver, joinha, colidiu, se eu sair, não colidiu mais, está correto, só que está faltando, se eu fizer o teste por cima, ele diz que colidiu também, porque eu preciso fazer a colisão nos eixos verticais, ok? só está no horizontal, então vamos continuar, eu vou remover aqui a expressão até onde a gente fez, vamos continuar aqui para frente, mais um AND, ou seja, eu tenho que adicionar mais um, a condição, agora eu tenho que verificar, se o AY mais o seu comprimento, é maior que o BY, então tem aqui 16, certinho, o AY, é o D1, então troco aqui para D1, e o BY, é o D3, só por aqui, beleza? agora vamos testar, a gente tem a colisão horizontal, e a vertical para cima, se eu testar para cima, está ok, só colide e se encostar, agora falta de baixo, de baixo, ele colide de qualquer jeito, ok? eu só quero que colida, se tocar o personagem, então vamos para a nossa última parte, da expressão, mais um AND, vou pegar, a altura, que é 16 também, vou passar ali para o BY, que é o D3, e vou comparar, com a Y, que é o D1, beleza? e está finalizado aí, o nosso sistema de colisão, em Assembler, não foi tão difícil, né? só o problema é ter que, pesquisar aí, descobrir o que faz o que, joia, joia, colidindo na vertical, colidindo na horizontal, tanto em cima, quanto embaixo, e, belezinha, nossa personagem aí, já está pronta para a briga, beleza? vocês podem ter certeza, que, essa, função aqui, de colisão, com Assembler, é muito mais rápida, do que a gente fez, apesar de ter uma linha só, ela tem muitos cálculos, aqui também tem muitos cálculos, mas é, fica perto do processador, e é bem mais rápido, eu vou mostrar, que essa função, é mais rápida, do que a, comum, no próximo vídeo, do nosso joguinho grátis, erazinha, aliás, eu fui obrigado, a prender ela, porque, a colisão, comum, não funcionava, não dava certo, de várias formas, espero que o pessoal, tenha gostado, tenha entendido, e continue aí, com a gente, no nosso canal, beleza? o pessoal, pode colocar aí, nos comentários, sugestões aí, para os nossos próximos vídeos, e valeu, galera, obrigado por assistir, e valeu, Obrigado.